Janelas que abrem para dentro Quando o mundo se fechou, o medo nos assolou Sem entender nos encontramos, combatendo o que chegou Inimigo invisível e assustador, ele nos isolou Tempo de espera foi o que nos restou Entre nós dois um dilema, que nos mata e envenena Resiliência nos acompanha para a alma ou martimanha Sobrevivendo em meio ao caos, com o coração soberano Dia a dia respiramos, mais profundo que o oceano Guerreiras vêm e afloram, o que ainda ansiamos Aglomerar ainda evitamos, queremos bem quem amamos No limite ainda estamos, mas ainda nos seguramos Esperança nunca nos falta, queremos viver em caixa alta No limite ainda estamos, mas ainda nos falta, queremos ver em caixa alta Do céu Sous-titro Amém. 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 Amém.